O que que nós, seres humanos, nós buscamos em outros seres humanos? O que que a gente quer pra nossa vida? Alguém pode chegar pra mim e dizer, Miguel, eu, por exemplo, eu procuro uma pessoa perfeita pra minha vida. Eu quero alguém que seja perfeito. E eu vou responder, vai ficar sozinha minha querida amiga ou meu querido amigo pro resto da vida. Não existe perfeição no ser humano. E deixa eu te contar uma outra coisa. Cuidado. Corra daquelas pessoas que querem mostrar a perfeição o tempo todo. Não porque a pessoa é perfeita e ela é tudo direitinho. Cuidado. Isso é muito perigoso. Nós somos, gente, incompletos. Nós somos seres falhos, imperfeitos. E o pior é que ainda existem alguns hipócritas que teimam em apontar o defeito dos outros e não enxerga ou finge que não enxerga aquilo que tem em si próprio, tá? O amor, o amor de verdade, é quando conseguimos enxergar uma pessoa por inteira. Enxergar por inteira não é observá-la da cabeça aos pés. Enxergar por inteira é conseguir entender e aceitar um alguém que tem um monte de qualidade, que é linda, que é maravilhosa, mas também que tem um monte de defeito e continua linda e maravilhosa. Ou você aceita essa realidade ou você vai se decepcionar sempre. Não adianta esperar um príncipe encantado ou uma princesa maravilhosa na sua vida cheia de perfeição. O cumbo do amor é aceitar todas as pessoas, conviver com elas e saber que existe ali uma pessoa que às vezes é chata também, uma pessoa que comete erro, sabe? E você entender que é imperfeito e você ama essa pessoa com suas imperfeições também. Por que eu estou dizendo isso nessa reflexão de... Ou estou colocando uma foto em uma rede social minha, gente, que causou o maior mimimi, 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 tá? As pessoas que me conhecem sabem como eu sou, sabem o que eu sou, sabem o que eu gosto, sabem o que eu faço. E eu não procuro em momento algum na minha vida querer mostrar perfeição, muito pelo contrário. Quem me acompanha, eu digo direto, gente, eu sou um ser humano normal cheio de defeito. E eu não me esforço de maneira alguma para querer passar perfeição para ser ninguém, eu não me esforço. Não é da minha natureza querer mostrar ser um ser perfeito, não! Eu tenho minhas convicções, os meus gostos. Coloquei uma foto na rede social, porque eu participo também, eu gosto da questão do tiro olímpico, sabe? Que é um esporte olímpico de muito tempo. Aí eu coloquei uma foto que tinha saído lá do Clube dos Caçadores com o tiro olímpico. Aí começou o mimimi. Não porque você não combina com arma, não porque eu estou deixando de lhe seguir, não porque... Gente, eu sou uma pessoa que amo luta. Todo mundo sabe disso. Eu sempre gostei de competir, eu dou aula de boxe para as pessoas que não sabem. Eu sou faixa preta de Jiu Jitsu, de Muay Thai. Eu amo luta. Eu luto três vezes por semana e a luta é dura. E eu não saio batendo em ninguém no meio da rua. E eu boto no meu IG, se você entrar, você vai ver que tem várias lutas minhas que eu gosto de colocar e compartilhar com as pessoas. Eu gosto de luta e luto na academia. Eu sou violento e bato nas pessoas? Não. Eu gosto da questão do tiro olímpico e pratico. Eu ando atirando nas pessoas? Não. Miguel tem arma? Não. Eu ando armado? Não. Aí fica um mimimi buscando a perfeição, porque você... Gente, eu não sou uma pessoa perfeita e nem me esforço para isso. Não existe pessoa perfeita. Se você entra aqui na minha página, se você busca perfeição em mim... Deixa eu te falar, eu não queria te decepcionar não, mas eu vou te decepcionar se você está na página errada. Porque aqui está um ser humano absolutamente imperfeito, que não quer mostrar perfeição, não se esforça para isso, não quer ser politicamente correto, não precisa ficar dando satisfação das coisas que faz, porque iria de encontro a mim. Nas minhas reflexões, todo dia eu digo para você, faça o que você quiser, viva da forma que você quiser, faça o que te faz bem. E eu iria fingir que sou outra pessoa? Não, Fê. Aí é que eu me estourava e ia perder a minha credibilidade. Não. Seja você como você é, do jeito que você é, passe o que você é de verdade e não queira construir uma história, uma realidade. Ah, porque eu sou o perfeito politicamente correto, tudo que você fizer, alguém vai sempre... Um dia desse para trás eu coloquei uma foto com o meu bispo, que eu amo demais de paixão. E a gente, o pessoal foi criticar lá no privado, por que eu tinha colocado uma foto com ela, só faltava isso agora. Se eu colocar uma foto com Jesus Cristo, vai ter quem critique, vai ter mimimi, vai ter questionamento, vai. Nós precisamos respeitar o ponto de vista das pessoas, sim, mas as pessoas precisam respeitar a vontade, o desejo e a vida das outras pessoas, ponto. Aí, voltando à questão da perfeição, Miguel, se não existem pessoas perfeitas, por que é que eu vou me apaixonar? Voltando às relações, eu vou dizer, por aquela pessoa que se encaixa no seu perfil, por aquela pessoa que você conhece, que você entende, que você, inclusive, a respeita e gosta dos seus defeitos, por aquela pessoa que te transforma ou transforma os seus momentos em momentos perfeitos. Aí, sim, aí tem perfeição. Pessoas imperfeitas que transformam momentos em momentos perfeitos. Devemos nos aproximar de gente assim, tá? De pessoas que têm um poder transformador na nossa vida. Sabe aquela pessoa com um, que você olha assim e fala, caramba, essa pessoa eu gosto, eu amo demais. Que te faz bem, que entende as suas expectativas, sabe? Cuidado com aquele tipo de perfeição que você está sujeito a entender. Lembra da música da Marília Mendonça? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Tem gente que faz uma projeção numa outra pessoa perfeita na cabeça dela. E a outra pessoa não é. Ninguém é. Então, hoje, eu queria dizer o seguinte. Cuidado, sabe? Pessoas que só querem mostrar suas qualidades, que fingem ser pessoas perfeitas o tempo todo, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu te digo com plena convicção. É melhor você conviver com a verdade do que você chorar pela decepção. Ah, eu não imaginei isso na minha vida. Não. Aceite o imperfeito, desde que seja uma decisão sua. Abrace. Se apaixone pelo pacote completo, sabe? De quem não finge. De quem não quer manipular. De quem não quer mostrar um politicamente correto. Não se esconda atrás de falsas. Presta atenção nisso, tá? Falsas promessas de quem quer mostrar uma pessoazinha perfeitinha. Ah, porque eu sou assim, perfeitinha. Não, não tem gente perfeita. Nós somos seres imperfeitos. Pessoas perfeitas não mentem. Pessoas perfeitas não bebem. Pessoas perfeitas não brigam. Pessoas perfeitas não desistem. Pessoas perfeitas não erram. Pessoas perfeitas não existem. Só isso, tá? Beijo pra quem gosta desse amigo aqui imperfeito demais. Mas que é verdadeiro. Fiquem com Deus.